Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, a igreja celebra hoje, 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário, Memória. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. É o Evangelho da Anunciação do Arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. Nós não iremos meditar o Evangelho de hoje, mas eu queria partilhar um pouco, um resumo da história de Nossa Senhora do Rosário. Esta festa foi instituída pelo Papa Pio V, em 1571, quando celebrou-se a vitória dos cristãos na Batalha Naval de Lepanto. Nessa batalha, os cristãos católicos, em meio à recitação do Rosário, resistiram aos ataques dos turcos otomanos, vencendo-os em batalha. A celebração de hoje convida-nos a meditar nos mistérios da economia da salvação. Os mistérios do projeto salvífico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os mistérios. Vamos lá, a origem do Rosário. A origem do Rosário é muito antiga, pois conta-se que os monges anacoretas usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais. Desta forma, nos conventos medievais, os irmãos leigos, dispensados da recitação do saltério, pela pouca familiaridade com o latim, completavam suas práticas de piedade com a recitação de Pai Nosso. E, para a contagem, o doutor da igreja, São Beda, o venerável, do século VII ao século VIII, havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante. Na história também encontramos Maria, que apareceu a São Domingos e indicou-lhe o Rosário como potente arma para a conversão. Quero que saibais que a principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, o Rosário, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, quero que alcanceis estas almas endurecidas e as conquistas para Deus com a oração do meu saltério. Essa devoção, propagada principalmente pelos filhos de São Domingos, recebe da igreja a melhor aprovação e foi enriquecida por muitas indulgências. Essa grinalda de duzentas rosas, por isso o Rosário, é rezada praticamente em todas as línguas. E o saudoso Papa João Paulo II e tantos outros papas que o precederam, recomendaram esta singela e poderosa oração, com a qual, por intercessão da Virgem Maria, alcançamos muitas graças de Jesus, como nos ensina a própria Virgem Santíssima em todas as suas aparições. Por isso, meus amados irmãos, que nós possamos voltar à recitação do Santo Teço e também, por que não, do Santo Rosário, ou seja, dos textos em todos os seus mistérios. Os mistérios gozosos da infância, os mistérios luminosos da vida adulta e missionária de Cristo, os mistérios dolorosos de sua paixão, morte e ressurreição, e os mistérios gloriosos, melhor dizendo, de sua paixão, e os mistérios gloriosos de sua ressurreição, ascensão aos céus e também vinda do Espírito Santo, como também a assunção da Santíssima Virgem Maria e a sua coroação de glória, como, vamos dizer, um protótipo de toda a igreja futura na glória. Então, voltemos à recitação do Santo Rosário, essa arma poderosa contra o inimigo e uma arma poderosa de santificação e de conversão. Amém.